Seja muito bem-vindo ao P&P News, o seu jornal da pescaria. Eu sou o Eli Cirono e nesse jornal aqui você vai receber notícias sobre a pescaria, claro. Se você gosta de notícia e quer se manter informado, já faz o seguinte agora. Assina a chamada dessa manchete, clicando no joinha aqui embaixo e foco na tela. Então vamos direto para a primeira notícia da nossa primeira edição do P&P News. Um jovem pescador estava pescando em um lago na gringa, quando de repente ele acabou fisgando um crocodilo. No momento que ele estava ali na beirada, no barco ali, tentando tirar a linha do crocodilo, um movimento do monstro acabou batendo no barco e derrubando o jovem pescador na água. Por muito pouco não acontece uma tragédia. O local que esse fato aconteceu e a identidade do jovem pescador não foram divulgadas. Mas você já imaginou se acontece um negócio desse com você? Rapaz, se acontecesse comigo, acho que eu morreria na hora do coração. Inclusive, já aconteceu alguma coisa perigosa com você na pescaria? Deixa aqui nos comentários o acontecido, que vai ser muito legal a gente saber a tua história. E a segunda notícia do nosso P&P News de hoje, vem lá do estado do Rio Grande do Sul. Onde está acontecendo uma proliferação de um peixe muito, muito perigoso. Que está causando uma iminência de desastre ambiental no estado. Esse peixe que está invadindo todo o estado é a Piranha Vermelha, mais conhecida popularmente como Palometa. A Palometa ou Piranha Vermelha é um peixe nativo da bacia do Rio Uruguai. Porém, há relatos desse peixe sendo encontrado em praticamente todas as bacias aí, todo o estado do Rio Grande do Sul. Ficando apenas faltando a bacia do Rio dos Rinos e da Lagoa dos Patos. Porém, é iminente o risco de invasão nessas bacias também, porque não há nenhuma barreira que impeça o peixe de chegar. Segundo relatos dos pescadores do estado do Rio Grande do Sul, cerca de 25% das palometas que eles estão encontrando, medem mais de 20 centímetros. E isso é um sério risco para a estrutura do ecossistema local. A palometa não apresenta riscos para os seres humanos, ali para os banhistas. Não há relato de ataque nos banhistas. Porém, o ataque dela aos peixes é muito voraz, é muito feroz. E segundo os especialistas que estão analisando o caso, tentando decifrar por que isso está acontecendo, o mais provável é que ela tenha se espalhado por conta das lavouras de plantio de arroz. Isso porque essas lavouras de plantio de arroz sugam água da bacia do Rio Uruguai para irrigação, com bombas de 1 metro a 1 metro e meio de diâmetro. Com essa água, acaba trazendo peixes que descem para o Rio Jacuí, através do terreno pendente ali das plantações. O perigo de desastre ambiental é tão iminente, que segundo relatos de pescadores ali de uma aldeia de pescadores do Rio Grande do Sul, antes do surgimento das palometas, a média de peixe pescado por pescador por dia era de 20 quilos. Após o surgimento das palometas, essa média caiu para 2 quilos por pescador. Olha o tanto que isso está perigoso. Vamos agora para a terceira notícia. Todas essas notícias e mais alguns assuntos de pesca, a gente vai debater na nossa live de segunda-feira. Inclusive, já fica o convite para você. Se você não participou de nenhuma live ainda, toda segunda-feira, às 8 da noite, nós temos live aqui no Pesca e Prosa. Vem para a live que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Já anota aí no alarme do celular, toda segunda, às 8 da noite, para você não esquecer da nossa live. E agora vamos para a terceira notícia dessa edição do PIP News, que vem lá do estado de São Paulo. Onde um pescador foi preso na cidade de Natividade da Serra, por estar pescando no período da Piracema. Durante uma fiscalização da polícia ambiental, esse pescador foi encontrado, foi flagrado com 6 redes e 6 espécies de peixes nativas, protegidas pela lei do defeso, totalizando 2,8 quilos de peixe pescado. O pescador foi levado preso até a delegacia seccional de Taubaté, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência e arbitrou uma fiança de R$ 1.100,00 para poder liberar esse pescador. Ele pagou essa fiança e foi liberado, porém, além dessa fiança, ele vai responder um processo por crime ambiental e ainda recebeu uma multa da polícia ambiental no valor de R$ 1.057,84 pelo crime cometido. Mas e aí, qual que é a tua opinião sobre a Piracema? Vamos debater esse assunto aqui nos comentários, vai lá contar a tua opinião. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, já clica no botão para se inscrever no canal e já ativa as notificações no sininho, para você não perder nada, nenhuma notícia sobre a pescaria. Quer acesso a bastidores aqui do Pesqueprosa? Me segue lá no Instagram, clicando nesse botão aqui, ó. Eu tô te aguardando agora, lá no meu Instagram e no debate aqui dos comentários. Boa noite. Boa noite.